Se liga nisso! E o primeiro transplante completo de olho acaba de ser finalizado com sucesso, permitindo que o paciente possa ainda voltar a enxergar. Meu nome é Breno Pfister, eu sou um engenheiro civil louco por inovações e eu vou te explicar isso. Iniciado em um projeto pioneiro do Hospital New Langone Health em Nova York, o procedimento durou mais de 21 horas e contou com mais de 140 cirurgiões e assistentes. O paciente Aaron James havia se acidentado dois anos antes, em 2021, quando estava trabalhando em uma linha de energia em Mississippi e esbarrou em um fio energizado, recebendo um choque de cerca de 7.200 volts. Anos depois, James foi acionado por conta de um possível doador com um olho compatível ao seu corpo. E depois dessa cirurgia de várias horas, com baita sucesso, células prontas foram injetadas no nervo óptico do paciente e em toda a área ao seu redor, fazendo com que hajam chances consideráveis de uma reconexão entre o olho e o cérebro, incrivelmente fazendo com que ele possa voltar a enxergar com esse novo olho transplantado. Simplesmente incrível. Não esqueça de marcar aqui nos comentários aquele seu conhecido que adora esse tipo de novidades.